A galera do Filipe, chega a luzinha pra cima e tá vindo a bonita! A galera do Filipe, chega a luzinha pra cima e tá vindo! A galera do Filipe, chega a luzinha pra cima e tá vindo! A galera do Filipe, chega a luzinha pra cima e tá vindo! A galera do Filipe, chega a luzinha pra cima e tá vindo! A galera do Filipe!